Aqui ó, o Canyon tá aqui em cima de Lee Sin, vai ser um pouco mais pra frente, quando tiver caindo a base. Vai ser agora, o Canyon lá em cima guys, presta atenção no Lee Sin. Essa é a sua oportunidade de romper a última Bastion de Hope. O Canyon, corrigindo em frente, conseguindo pegar o drive-by para o Teddy, ele está na sua GA. Eles tentam pegar ele, mas o resto... Eu não sei se eles ganharam o jogo ou não assisti o jogo em si, mas eu vou botar em 0.5 ó, pra vocês entenderem. Ele acertou o Q na Karma, aí ele vai dar Ward Jump, e quando você dá o Q no meio do Ward Jump, o que acontece? Você consegue usar as skills no meio do segundo Q, tá ligado? Então você aperta Ward Jump Q, aí o que acontece? Aqui, nesse estado, se ele quiser, ele pode usar o E, ele pode usar o R, ele pode usar o que ele quiser. E o que ele faz? Ele vai smitar a Sivir, por causa do Spell Shield, ó. Vai dar Spell Shield aqui a Sivir, ele vai smitar e chutar ela no meio do ar, tá ligado? Obviamente, é que tipo assim, o maior demérito aqui é da Karma, né? A Karma tomou o Q do Lee Sin e correu pra trás da The Carry dela. Tipo, jogou muito mal. O que ela tem que fazer? Correr pra frente do Gragas. Ou ela aperta a S e fica parada, e o Gragas vai defender ela, tá ligado? É tipo, é aquele negócio, né? Sempre que tem uma big play assim, alguém fez alguma merda muito grande, tá ligado? Mas, ó... Deixar 0.5 pra vocês verem. Ó, você que tocou o Q na Karma, Ward Jump Q, aí Smite R, ó. No meio do Q você consegue usar o R por causa do buffering do W, tá ligado? Eles vão acabar ganhando a luta. O Ted foi pra cima? É, muita coisa poderia ser diferente aqui, né? A Sivir pode correr pra baixo, pra mim o maior erro é da Karma, que nem eu falei. Ó, se você é Karma, você toma o Q do Lee Sin e fica parado, aperta S, tá ligado? Anda pra baixo ali onde o Gragas tá, porque o Gragas ele vai dar barrigadinha aqui, ó. Ó, o Gragas dando a barrigada tentando cancelar o Lee Sin. Só que a Karma jogou mal pra caralho, flechou pra trás o D-Carry dela, tá ligado? Não faz sentido. É isso, foi uma boa play. Vai ser um galuto.